Oi gente, meu nome é Fernanda Sampaio, psicóloga. Hoje a gente vai falar de insegurança e controle. Mas antes disso, dê o seu likezinho, se inscreva no nosso canal e não se esqueça que a nossa meta agora é de 500 inscritos, hein pessoal? A gente conta com vocês com sugestões, feedbacks e a sua presença no nosso canal é muito importante. Então vamos lá gente, vamos falar de pessoas inseguras. O que acontece? É uma coisa que não é tão clara, porque às vezes a gente vê pessoas muito metódicas, muito organizadas, que fazem tudo assim, que a gente acha inclusive que são pessoas muito bem sucedidas. E não é que elas não são, mas nem sempre o que parece fora é o que é dentro. E na verdade, quanto mais controle a pessoa tem, mais insegura ela é. Por quê? Porque a pessoa segura, ela tem menos necessidade de controlar as coisas. Então um exemplo que eu vou dar, se eu vou dar uma palestra e eu fico muito presa ao slide, ao powerpoint, se eu acho que eu não consigo falar daquele tema, sem aquele material. Mas quanto mais eu ficar presa a isso, possivelmente mais insegura eu tô. Eu me apoio em algo pra dizer que eu estou bem, né? Mas ela pode fazer um trabalho lindo, mas ela não tá presa àquele trabalho. Ela vai falar independente do que tá escrito ali, independente do que tá mostrando ali. E se falar assim, hoje não deu. Ela vai falar mesmo assim, vai falar muito bem e vai atrair as pessoas. Então, quanto mais segura a pessoa é, menos ela fica dependente desses recursos de controle. Ela consegue ser uma pessoa mais tranquila. Porque se deu certo lá o slide, deu certo. Se não deu, tudo bem. Então a gente precisa olhar pra isso. Essas pessoas muito controladoras, elas acabam sendo o quê? Muito mentais. Por quê? Porque a gente controla tudo na nossa mente. Porque mente e emoção é muito diferente. Pensamento é relativamente fácil de controlar quando a emoção não tá envolvida. Porque quando tem uma emoção envolvida, aí você já não consegue mais controlar aquele pensamento. Tinha um paciente que ele era apaixonado por uma mulher, né? Louco, enlouquecido. E ele não conseguia controlar o pensamento. Aí eu achei tão engraçado que ele falou assim, Fernanda, comprei um programa que passa mensagens subliminares pra eu não pensar nela. E eu pensando comigo, né? E toda vez que ele abre o computador, ele está pensando nela. Porque ali tem um programa codificado pra ele pensar nela. Porque, gente, na emoção, a gente não controla como pensamento. A emoção funciona de uma forma muito diferente. Então, o controlador, em geral, ele é uma pessoa muito racional, mental. E ele, em geral, usa isso, o controle, como uma máscara. Porque ele não consegue lidar com as verdadeiras emoções dele. Então, isso é uma característica que, se você tem, é importante que você olhe pra isso com muito carinho. Como que você lida com a sua emoção? Como que realmente a sua emoção está? Porque talvez a sua emoção esteja precisando da sua ajuda, do seu olhar, do seu carinho. Porque se a gente não olha pras emoções, a chance de a gente se tornar uma pessoa amarga, sobrecarregada, reclamona, é enorme. E quando a gente está reclamando muito da vida, gente, quando a gente está falando que a gente está muito sobrecarregado, isso significa que a gente não está nutrindo a nossa emoção como a gente deveria. Que tem alguma coisa no aspecto emocional que não está caminhando bem. Então, se você tem essa característica de controle, se você consegue se identificar com essa fala, que isso tem muito a ver com a insegurança, olhe pra isso. Porque a gente buscar a nossa segurança emocional é muito importante pra que a gente se sinta pleno. Essa palavra tão bonita que a gente chama de plenitude, ela só pode existir quando essa segurança habita dentro do nosso coração. E é isso que eu desejo pra mim, é isso que eu busco todos os dias, porque a gente nunca é 100% seguro. É uma construção diária essa busca da segurança. Tenho muito ainda o que melhorar. E acho que todos merecem isso. Ter esse sentimento de segurança e plenitude. Mas se você gostou do vídeo, não deixe de enviar pra alguém. Não deixe de pedir pra essa pessoa se inscrever e ajudar no nosso projeto, que é tão especial e tão carinhoso. Tá bom? Um beijo grande pra vocês. Deem like, curtidas e até a próxima, viu? Sugestões de tema, galera! Beijo!